Por padrão, a área de transferência funciona de uma maneira muito simples. Você copia uma informação, ela fica salva nessa área de transferência, aí você pode colar em quantos lugares você quiser, e a partir do momento que você copiar outra coisa, esse primeiro item vai sumir completamente. Mas e se você quiser manter todas essas informações copiadas em um lugar? É pra isso que existem os gerenciadores de área de transferência, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um chamado Pano, feito especialmente pro Gnomechel. Aqui na página do GitHub, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre esse gerenciador de área de transferências. A gente consegue ver aqui que ele tem um visual muito bonito, e que inclusive se encaixa bem nesse visual do Gnomechel. Ele tem uma navegação focada em atalhos de teclado, ele também tem alguns previews dos itens que você copiar, de acordo com o conteúdo. Quando você copiar um link, ele vai mostrar um preview desse link. Quando você copiar um emoji, ele vai mostrar um emoji aqui numa tela maior. Quando você copiar um texto, ele vai obviamente mostrar o texto. Quando você copiar código, ele vai mostrar naquela formatação de código. E por aí vai. Ele também tem uma interface extremamente customizável. Ele tem uma ferramenta de favoritos. Então, se tem itens que você estava sempre copiando muitas vezes, talvez seja interessante você manter esse nos favoritos, pra você sempre conseguir colar de maneira mais rápida. E ele também traz diversas outras opções aqui, que a gente já vai dar uma olhadinha. Aqui na página do GitHub, ele também mostra um pouquinho das notificações. Que assim que você copiar um link, ou copiar uma imagem, uma cor, um emoji, um texto, o que for, ele vai te mandar uma notificação avisando que você copiou aquele item. E ele, inclusive, na notificação, ele vai mostrar um pouco desse conteúdo. Aqui ele mostra o link, ele mostra o tamanho da imagem que você copiou, o código hexadecimal de uma cor que você tenha copiado. Então, ele realmente é bem inteligente, ele entende exatamente o que é que você está copiando. Mas vamos pra parte mais importante aqui. Primeiro, você precisa estar ou na versão 42, 43 ou 44, pra você conseguir utilizar esse gerenciador de área de transferências. Se você estiver utilizando uma distro mais antiga, uma distro LPS, que ainda não chegou na versão 42, 43 ou 44, e, infelizmente, você não vai conseguir utilizar esse gerenciador de área de transferência. Pra fazer instalação, é muito simples. Primeiro, a gente precisa garantir que a gente tem dois pacotes aqui instalados pra que o gerenciador, ele consiga funcionar. Aqui, no caso, é a libgda e o gsound. Aqui tem os comandos, inclusive, se você está utilizando o Fedora, artlinux, Ubuntu, Debian ou qualquer outro variado dessas distribuições, e o OpenSUSA. Então, é só você ver qual distro que você está utilizando e você copia o comando aqui referente a ela. Aqui, no caso, eu estou fazendo no Fedora, então eu vou copiar esse primeiro link, eu vou abrir o terminal, eu vou colar aqui no terminal e fazer a instalação. Eu preciso digitar minha senha. E pronto, a instalação desses dois pacotes está feita. Agora, a gente precisa, de fato, instalar a extensão. Pra isso, a gente vai acessar ela lá na página do Gnome Extensions. O link está aqui embaixo, ó. Você clica nesse Get In On Gnome Extensions e você vai abrir diretamente a página de lá. Se você nunca utilizou o Gnome Extensions, você vai precisar instalar uma extensão pro seu navegador pra garantir que você consegue, através do navegador, controlar todas essas instalações e instalar e desinstalar da sua máquina. Então, é só você vir aqui nesse pop-up, você clicar em clique aqui pra instalar a extensão do navegador, ele vai baixar, ele vai pedir pra você continuar com a instalação, clique em adicionar e pronto, você já está com a extensão instalada. Você consegue até ver aqui em cima o ícone do Gnome. Inclusive, se você clicar aqui nesse ícone do Gnome, você vai abrir o site de extensões do Gnome Shell. Então, se você quiser um atalho rápido pra ver as instalações do sistema, você consegue clicar aqui. Agora, a gente vai dar um F5 nessa página. e agora a gente consegue ver aqui que aquele pop-up sumiu e agora o botão de instalar mudou. Agora ele tem uma chavinha de on e off. Basicamente, pra gente poder instalar, é só a gente clicar, vai ficar aqui em on e o sistema vai perguntar se você quer instalar essa extensão. É claro, a gente vai clicar aqui em instalar e pronto, ele já vai instalar pra gente. Aqui, inclusive, por conta dessa extensão que a gente instalou no Firefox, a gente consegue vir aqui em extensões instaladas e a gente consegue ver todas as extensões que estão disponíveis no nosso computador. Então, se você quiser baixar outra, se você quiser desativar alguma, se você quiser atualizar, ativar outra, você consegue fazer aqui diretamente do navegador também. Com a instalação feita, vamos voltar aqui no GitHub rapidinho só pra gente conseguir ver quais são esses atalhos de teclado que essa extensão usa. Aqui, o primeiro atalho é o Super Shift V. Esse atalho, ele vai alterar a visibilidade do pano. Então, você vai conseguir ativar ou desativar esse gerenciador. A gente consegue fazer um teste aqui. A gente aperta Super Shift V e a gente consegue ver que o gerenciador já tá aparecendo aqui. Só que, é claro, como a gente ainda não copiou nada pro sistema, ele tá vazio aqui. Inclusive, vamos aproveitar e já copiar esse texto aqui pra gente ver se tá funcionando certinho. Ó, a gente consegue ver aqui, ó. Texto copiado, Super Shift V, Can Be Used. Exatamente o texto que a gente copiou. Então, a gente aperta de novo, Super Shift V, e ele já tá aqui embaixo, ó. Inclusive, eu apertei Ctrl C mais de uma vez, só que ele copiou só uma vez pro meu gerenciador porque é o exato mesmo texto. O segundo atalho é o Ctrl Super Shift V que você consegue ativar ou desativar o modo anônimo. Então, se você tá querendo copiar uma senha ou você tá querendo copiar um conteúdo sensível ou alguma coisa que você não quer deixar salvo, então, você consegue ativar esse modo anônimo. Então, você pode ter certeza que depois não vai ficar todas as suas senhas salvas ali, nada que possa te comprometer. Depois, ele fala aqui também que as setinhas da esquerda e da direita você consegue utilizar pra navegar pelos itens. Então, quando você tem vários itens copiados, se você quer o terceiro, quarto, quinto item, você consegue ir navegando diretamente com as setinhas do mouse. Então, você consegue depois também usar pra cima e pra baixo pra você focar na caixa de busca que tem ali em cima e nos itens. Então, se você tem muitos itens copiados, você consegue utilizar essa caixa de pesquisa. O botão Enter, ele vai copiar aquele item pra sua área de transferência pra você conseguir colar em qualquer outro aplicativo. E o botão Delete vai apagar aquele item. Eu recomendo que depois você venha aqui no GitHub, dá uma olhada nessa área de usage com carinho pra você ir entendendo o que cada item faz e você ir decorando eles também pra depois você conseguir utilizar com muito mais facilidade. Mas agora, vamos testar pra valer. Pra isso, eu vou abrir o site do Diolinux e a gente vai copiar alguns itens aqui. Eu abri um post aqui no nosso site e agora a gente vai copiar algumas informações pra gente ver como que ele se comporta. Primeiro, eu vou copiar o URL dessa página. É só vir aqui, como sempre, Ctrl C. Ele já apareceu a notificação mostrando que esse link foi copiado. E se a gente apertar Super Shift V, aqui ele me mostra que eu copiei um link a menos de um minuto. Então, ele mostra o tempo que você copiou cada item e ele mostra um preview desse link. Ele mostra aquela imagem, ele mostra o título, ele mostra a descrição e ele mostra o URL aqui embaixo. Agora, vamos continuar copiando algumas outras coisas pra gente ver como ele se comporta quando tem muitos itens. Eu vou copiar aqui mais um trecho do texto, eu vou copiar esse título, eu vou copiar aqui uma imagem. Então, a gente consegue ver aqui que na notificação ele também mostra qual é a largura, qual é a altura e qual é o tamanho dessa imagem também. Eu quero vir aqui no post do Geocast pra copiar o URL de um vídeo do YouTube pra ver se ele vai mostrar um pouco diferente. A gente clica aqui com o botão direito, copiar o URL do vídeo. E aqui ele mostra a notificação, ele copiou como um link qualquer. Agora, vamos lá em Super Shift V. E aqui a gente já consegue ver que a gente tem bem mais itens. Os textos ele copia normalmente, a imagem aqui ele mostra aquelas mesmas informações que estavam na notificação. Então, ele mostra exatamente qual é a resolução, qual é o tamanho e exatamente qual é a imagem. E aqui os links do YouTube ele mostra como um link normal. Ele não tem nenhum tipo de visualização específica pro YouTube. Aqui em cima no canto superior direito, a gente também tem um ícone pra poder ativar e desativar o pano. Então, se você preferir utilizar ele só com o mouse, você consegue clicar aqui pra ativar e desativar. Você consegue selecionar qualquer um desses itens com o mouse e você consegue clicar aqui na caixinha de busca. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar por internet, ele vai me mostrar os dois textos que tem aqui escrito internet. Eu venho aqui, clico, ele copiou o texto, eu consigo vir aqui em qualquer outro lugar, colar e pronto, eu colei esse texto. Mas lá na página do GitHub, ele diz que ele é extremamente customizável. Então, vamos dar uma olhada nas opções que ele tem pra poder alterar. Pra isso, a gente pode vir aqui na página do Gnome Extensions, ou a gente consegue usar aquela aplicação Extensions, que a gente consegue acessar todas as extensões do sistema pra poder acessar essa aba de configurações. A gente clica aqui em Extensões Instaladas, a gente vem aqui em Pano, Clipboard Manager, e tem esse botãozinho aqui das ferramentas onde a gente consegue clicar pra configurar essa extensão. Clicando, ele vai abrir essa janela onde a gente pode mexer em todas as configurações. A gente consegue ver aqui que ele tem três abas, uma aba de geral, uma de customização e uma de zona de perigo. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas com carinho. A primeira opção aqui é a localização do banco de dados. Então, todos esses itens que você está copiando, ele está salvando na sua máquina de maneira local em um banco de dados. Por padrão, ele fica aqui dentro da sua pasta home, em .local, share, pano, arroba, elham.io e pano.db. Se você quiser mudar a localização desse banco de dados, você consegue vir aqui e alterar. Inclusive, se você quiser fazer um backup, se você quiser restaurar em outra máquina, você consegue fazer através desse local aqui. É só você copiar o arquivo e depois colar na nova máquina. Aqui também você consegue definir o tamanho do histórico. Então, você consegue definir exatamente quantos itens vão ficar salvos. Então, aqui você consegue definir entre 10 e 500 itens. Então, por padrão é 10. E a partir do momento que você começar a copiar 11, 12, 13 itens, ele vai apagando os mais antigos para ficar só em 10 itens. Se você quiser salvar muito mais, você consegue aumentar até 500 itens. Aqui, aqueles atalhos que a gente utiliza para ativar o pano, você consegue alterar ele. Aqui tem o atalho global e o atalho para o modo anônimo. Você consegue mudar ele tranquilamente. Aí, depois, ele tem várias opções aqui para você ativar ou desativar. A primeira opção aqui é sincronizar principal, onde você sincroniza a seleção principal com a seleção da área de transferência, que por padrão vem desativado. Depois, você tem como colar na seleção, enviar notificação quando você copiar. Então, se você quer que cada vez que você copia, ele não mande mais aquelas notificações, se você gosta de poucas notificações no seu computador, você consegue desativar aqui. Aqui, você também tem uma opção para ele reproduzir um áudio quando você copiar. Então, se você quiser que ele sempre faça um barulhinho para você ter uma certeza que ele copiou, você consegue deixar ativado. Se isso te irrita também, você consegue desativar aqui. Você consegue manter a entrada da pesquisa, mostrar o indicador. Então, se você só vai usar o atalho de teclado e não quer aquele ícone do pano lá em cima, você consegue desativar também. Você tem visualização de links. Então, se você quiser ou não visualizar aqueles links lá no pano, você consegue ativar e desativar. Tem a opção de você abrir os links no navegador. Então, se você clicar naqueles links, ele vai abrir no seu navegador principal. E, por último, tem uma opção de observar exclusões. Isso aqui, inclusive, eu acho muito importante você deixar ativado, porque quando você ativa, ele não vai copiar itens de determinados aplicativos que você definir. Então, aqui no caso, por padrão, ele mostra, inclusive, o BitWarding, o 1Password, o KeyPass, o Secrets e o Gnome World Secrets. Então, quando você estiver utilizando o 1Password, o seu gerenciador de senhas, você copiando uma senha lá, ele não vai copiar para o pano. Então, você tem a garantia que você não vai ter aquele monte de senha exposta ali de maneira não criptografada no seu gerenciador de área de transferências. Inclusive, se você utiliza um outro aplicativo aqui onde você copia e cola senhas, se você tem um outro gerenciador de senhas que não está aqui, você consegue adicionar ele aqui. Na realidade, você consegue adicionar qualquer outro aplicativo aqui. Você consegue colocar o WhatsApp, o Telegram, qualquer coisa. Mas é mais importante que você adicione aqui só realmente esses aplicativos onde você vai copiar informações muito sensíveis. Depois, a gente tem a aba de customização, onde a gente consegue mudar totalmente o visual do pano. Aqui, basicamente, a gente consegue mudar a altura daquela janela. A gente consegue mudar a cor de fundo da janela, a cor de fundo do modo anônimo. Então, se você quiser deixar uma cor completamente diferente para ficar bem destacado que você está no modo anônimo, você consegue fazer isso. Você consegue mudar a cor da borda do item ativo, que por padrão é azul, mas sei lá, se você está utilizando um tema todo verde, laranja, amarelo, a cor que for, você consegue mudar aqui também para combinar com essa cor. E você também consegue mudar a cor da borda do item onde você está com o mouse por cima. Depois, aqui embaixo, você consegue mudar o estilo de cada tipo de item diferente. Então, a gente consegue ver aqui no pano que, por exemplo, imagem tem aquele fundo vermelho, o link tem um fundo azul claro, o texto tem um fundo azul escuro. E cada tipo de item vai ter um estilo diferente. Então, você consegue vir aqui em item por item e mudar completamente o estilo. Você consegue mudar a cor de fundo, a cor do texto, a fonte, o tamanho da fonte. Então, você consegue customizar exatamente do jeitinho que você quiser. Se você quiser, por exemplo, que todos eles tenham a mesma cor para ficar mais coeso, você consegue fazer isso aqui. Ou se você, por exemplo, não gosta de vermelho, você quer mudar o vermelho para amarelo, você pode fazer isso também. Fica à vontade. Por último, a gente tem aqui o zona de perigo. Que, como o próprio nome sugere, esses itens aqui você tem que tomar muito cuidado na hora de você selecionar eles. O primeiro item aqui é o modo somente sessão. Então, se você quiser que cada vez que você encerre a sessão, reinicie o computador ou desligue o computador, ele apague completamente os itens que estão no seu histórico, é só você vir e ativar aqui. Sei lá, se você utiliza o computador com outras pessoas na sua casa, ou se você já não quer deixar nenhum item ali naquele banco de dados, por uma questão de privacidade, você consegue ativar isso aqui. E se você quiser simplesmente limpar todo o histórico sem você precisar ativar esse modo somente sessão, é só você vir aqui no botão, clicar em limpar. Ele vai perguntar se você realmente tem certeza que você quer fazer isso. Você clica em OK. E agora a gente abrindo aqui, a gente consegue ver que ele apagou tudo. Só que essa ação é irreversível. Então, tome muito cuidado na hora de fazer isso. E é isso. Através dessa extensão, você consegue deixar o seu gnome ainda mais customizado e muito mais produtivo para o seu dia a dia. Inclusive, você reparou que o meu Firefox está completamente diferente? No vídeo aqui do lado, eu te ensino a customizar ele completamente. Eu te vejo lá. Eu te vejo lá.